Eu tinha comprado um roupeiro em uma cama e ela me ofereceu no produto para mim fazer o seguro. E eu fiz com toda a segurança, confiando nela. E hoje estou aqui, recebendo esse prêmio, que só a Benoit me favoreceu nesse momento. A gente sabe a importância do SEG premiado hoje, porque tivemos o nosso cliente, foi contemplado com o nosso seguro, hoje ganhou 10 mil reais. Esse dinheiro veio para mim no momento exato, quanto eu mais precisava.